Música Olá, o nosso Viva Bem está começando e vamos falar sobre HIV AIDS na terceira idade. Segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, ano 2008-2013, o Rio Grande do Sul concentra 23% dos casos de HIV AIDS. No Brasil, cerca de 630 mil pessoas convivem com a doença. No dia 1º de dezembro, é o dia mundial de luta contra a AIDS. A incidência da doença em pessoas acima dos 50 anos dobrou, passando de cerca de 8 para 16 casos por 100 mil habitantes. A pesquisa ainda revela que 70% dos contaminados são homens casados e que menos de 20% na terceira idade usam preservativo nas relações sexuais. Sobre essa epidemia, eu converso com o médico infectologista Fabiano Ramos, do Hospital São Lucas da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mas antes de eu começar a conversar com o doutor aqui, nós vamos conhecer histórias de vida de pessoas que vivem com AIDS na terceira idade. Vamos lá? Desconhecimento, ter uma vida sexual mais ativa, confiança no parceiro e se considerar fora do risco de pegar doenças, são alguns dos fatores que interferem no aumento do número de idosos portadores do HIV. Eu doava sangue na rua da praia, na esquina democrática. Há um belo dia eu fui doar e aí disseram o professor José, me chamaram no cantinho, ali no caminhão mesmo. Fui buscar o resultado, surto. Agarrei e relatei para a patroa lá e tal. Aí já começou a crítica da família, porque eu adoro com o moleque daquela coletória. Como foi pegar isso aí, aquela discriminação normal que acontece. Em 2005, baixei de novo porque já estava com problema. Avançado, tomei uma chuva não curada, uma chuva. Não cheguei em casa, tomei banho. Eu passei o dia inteiro, depois cheguei em casa, tomei banho. Começou aquelas tosse de cinco dias, uma semana, duas semanas, três semanas. Aí foi, meu filho, eu tinha 90 quilos, fui baixar a Santa Casa com 45 quilos. Não, como eu descontei, depois que a falecida patroa morreu, é que foram começar a me dar o apoio. Em 2010, eu comecei a emagrecer e comecei a ficar fraca, não tinha vontade de comer. Comecei a aparecer com umas manchas no corpo. Só que eu achava que era devido à menopausa. Fui levar minha filha para fazer um exame na PUC. Aí, chegando lá na PUC, eu vi a parte que a gente faz exame para a menopausa. E quando eu levei o exame de sangue para a doutora, ela pegou isso assim para mim. Na Vera, eu estou com uma suspeita. Novamente o exame, daí levei para ela. Daí ela constatou que o que eu estava achando, que a senhora está com HIV. Quando eu cheguei em casa, é que aí eu conversando com meu marido, aí que eu comecei a ver realmente o que estava acontecendo. Porque eu comentei com ele, né, nós temos ralado uma doença que eu nunca pensava que eu ia pegar de ti. Ele disse, não, Dmito, não pegou. Mas como assim, se eu nunca, eu nunca tive outro parceiro, a não ser tu? Ele já estava, ele já tinha pego a doença. Ele estava com 60 anos. Eu confiei nele, porque ele não é meu primeiro marido, nem. Mas eu procurei confiar nele, porque eu sempre me cuidava nos meus relacionamentos com ele. Eu procurei confiar nele, porque eu achei que pessoas de idade não iam pegar o HIV. Olha, o preconceito que eu tive do meu próprio marido mesmo, o que me passou HIV, ele tem preconceito até hoje, que ele acha que ninguém pode ficar sabendo. Que foi uma coisa assim, os meus filhos aceitaram tudo tranquilamente. Meus filhos me ajudaram, me ampararam na hora que eu mais precisei. Barreiras como o preconceito, a aceitação da família e amigos e os desafios da doença são alguns dos obstáculos que nós, os portadores do HIV, precisam superar. A parte mais difícil é que, mesmo depois que a falecida, a patroa, a mãe deles morreu, a família, os filhos, a filha, a filha, ainda tem mais de continuar me dando um sarrafato. O mais difícil para mim que está sendo agora é que começou a aparecer outras doenças. Apareceu pneumonia, eu tive herpes, tive cogitivite. Eu aceitei bem o tratamento. E por que eu aceitei bem o tratamento? Porque eu quero viver. Já estou mais com experiência agora, porque o meu marido, ele não quer usar camisinha. Porque ele acha que camisinha agora, porque nós já temos com essa doença, não precisa mais. Apareceu a doença nele, aí agora ele está em tratamento também. E agora ele já está com 70 anos. E agora ele pega, vai, busca, ele traz os meus remédios, ele traz os remédios dele. Ele toma, ele procura ser uma pessoa mais, como eu vou dizer, carinhosa comigo. E ele diz que nunca, só se eu largasse ele, porque ele nunca ia me largar. Ele ia cuidar eu, enquanto ele vivesse, ele ia me cuidar. Então o que eu faço? Eu, para não entrar em atrito, eu uso camisinha. A pessoa tome os remédios, que não deixe se abater e siga em frente, siga a vida. A gente tem que procurar se esclarecer, se informar bem, acreditar naquilo que às vezes a gente acha que vai acontecer só com os outros, não vai acontecer com a gente. E eu procuro viver, tomar meus remédios, procuro ser feliz da maneira que dá. Pois é, depois de ouvir essas duas histórias, né, do Júlio e da Vera, eu converso agora com o doutor aqui no estúdio para que a gente possa falar com o doutor Fabiano e pegar mais informações, porque o conhecimento é que nos traz mais vida com mais qualidade, né, doutor Fabiano? Prazer lhe ter aqui no programa para a gente falar sobre este assunto tão delicado e tão necessário, né. Eu queria começar pelo que ela falou ali dos cuidados e dele, do Júlio, quando recebeu a notícia. Quer dizer, a confiança que ela teve, a Vera, no segundo marido, e ela disse, como é que a gente ia imaginar, né, quer dizer, sempre é para os outros e não é para mim. Vamos pegar por aí? A gente sempre pensa que vai acontecer com os outros e com a gente não, né? Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo, discutindo um assunto que é essencial, né, e que talvez a gente ainda, por um grande preconceito, a gente ainda fale pouco, né, ou pelo menos pouco do que a gente precisaria falar. Claro. Bom, isso é uma coisa muito frequente, né, entre os casais, né, da confiança, né, tem aquela velha história, ah, agora o namoro ficou firme, a gente pode... Agora é sério. A gente pode não usar mais preservativo, né, então, aconselhamento de casal ainda é uma coisa muito infrequente no nosso meio, né, é muito infrequente as pessoas procurarem um aconselhamento pré-casamento ou fazer exames ainda, uma pré-relação desprotegida. O que, na verdade, seria o ideal, né, antes de se assumir um relacionamento sem preservativo, né, o ideal seria fazer uma avaliação pra ter a certeza de que não tá, que algum do casal não possa estar infectado. Isso pra qualquer idade, é uma prevenção, doutor? Verdade, porque hoje, como a gente coloca que não existe mais um grupo de risco, né, pra aquisição da doença, quem tá em risco é quem tem relação desprotegida, né, então, se em algum momento um do casal teve alguma relação sem preservativo, né, desprotegida, é importante que se faça o exame. Claro, porque ainda, me parece que na sua fala tá ficando claro, mas eu quero deixar mais claro ainda pro nosso telespectador, a questão de que a via de entrada desta doença, a maioria é via relação sexual. É via relação sexual. Antigamente a gente tinha um número alto de pessoas que adquiriam através de drogas injetáveis. Isso, exatamente, se falava muito. Atualmente, esse número não é um número tão importante, né. Claro que a questão das drogas tá se substituindo às drogas injetáveis pelo crack, né, que acaba também levando à consequência de aquisição do HIV, mas pela relação desprotegida. Então, atualmente a via sexual, com certeza, é a via principal e muito mais importante do que a transmissão pelo sangue, né, que é a outra forma de aquisição. E me diga o seguinte, a questão da terceira idade, a gente tem pesquisas que nos dizem que aumentou muito a incidência por N razões. Uma delas é que os idosos também se dão mais o direito, hoje em dia, de trocarem de parceiros. Já era o segundo casamento da Vera e ela disse, bom, ele já era um senhor, já estava quase chegando aos 60 anos, eu confiei. Isso acontece muito ainda hoje, né, doutor? E esse aumento a gente também tá constatando. Não, com certeza. Eu acho que são, na verdade, vários fatores, né, em relação ao homem, né, que chegava depois na terceira idade e não conseguia mais ter relação, né. Hoje existem diversos métodos que facilitam a relação, né, métodos medicamentosos, às vezes colocação de prótese, né, pra quem tem necessidade, né, e essa manutenção da atividade sexual, ela hoje não tem mais idade, né, ela vai até a idade que a pessoa literalmente quiser ter relação. E as mulheres, com isso, também, né, aumentaram a atividade sexual, tanto pelos parceiros fixos ou casais, ou também por parceiros novos, né. Ah, ok. Parceiros novos. E tem uma coisa também que acho que é importante dizer, assim, que atualmente a gente vê muitas mulheres com parceiros mais jovens. Ah, isso. Porque antes a gente não via muito, né, antes era muito comum, até por preconceito mesmo da sociedade, né, o homem ter uma parceira, uma namorada, uma esposa muito mais jovem e a mulher não acontecia. E hoje está cada vez acontecendo mais. Claro, exatamente. Que é uma coisa boa, nós sabemos disso, mas tem que se ter os cuidados necessários quando essa incidência está subindo. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos para continuar aqui no estúdio falando sobre HIV AIDS na terceira idade. Estamos de volta com o Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas, claro, também pode nos encontrar lá no facebook.com.br, programa Viva Bem. A gente adora os recados de vocês. Nós continuamos aqui com o nosso assunto sobre HIV AIDS na terceira idade com o médico infectologista Fabiano Ramos do Hospital São Lucas da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pois é, a gente falava, doutor Fabiano, sobre essa questão do aumento na terceira idade, a questão desses cuidados, a questão de estar realmente muito mais evidente que o maior número de idosos estão praticando atos sexuais, tanto mulheres quanto homens. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa incidência aumentada tem a ver com, muitas vezes, a dificuldade da colocação da camisinha, que é a principal proteção? Com certeza, né? Porque é uma geração que não pegou o início da camisinha, né? Ou não estava acostumado a usar preservativo durante... Ah, perfeito. Que não é o caso dos jovens, que já começam sabendo que existe a camisinha. Sabendo que existe e que tem que ser utilizado. Então, assim, com certeza é uma dificuldade para as pessoas mais idosas a utilização do preservativo. E como eu comentei antes, com a facilidade de ter relação hoje em dia, seja por método medicamentoso ou outros métodos, acaba que as pessoas não utilizam o preservativo, né? Por até uma questão cultural mesmo, ou até dificuldade mesmo, tem uma inibição natural, muitas vezes, do uso do preservativo, né? E isso, obviamente, aumenta muito o risco da infecção pelo vírus. Claro. Mas vamos falar de um novo conceito que o senhor me falou antes da gente entrar no ar. Um novo conceito sobre a doença? Não, é que antigamente se imaginava que o vírus apenas diminuía a imunidade das pessoas, né? Sim, isso eu sabia, exatamente. E realmente isso acontece. O vírus entra dentro das células, de algumas células do nosso corpo, né? E faz com que essas células, que são células de defesa, elas diminuam, facilitando que as pessoas que têm o vírus possam ter alguns tipos de infecção. Mas atualmente a gente sabe que não é só isso. Que, na verdade, o vírus, se não tratado, ele persiste mantendo um processo inflamatório constante na pessoa. Ah, ok. Que gera um envelhecimento precoce. De todos os órgãos? De todos os órgãos, né? Então, assim, doenças que as pessoas iam ter depois de 20, 30 anos, talvez essas pessoas possam ter a doença antecipadamente, digamos assim. Ah, perfeito. Porque esse organismo foi bombardeado com uma infecção. Isso para qualquer idade. Não, é que o vírus, ele, dentro do nosso organismo, ele causa, ele fica causando uma tentativa de defesa, digamos assim, do nosso corpo. E essa tentativa... É uma briga interna, é um conflito. Exatamente, exatamente. E essa briga interna gera um cansaço, digamos assim, gera um envelhecimento do nosso organismo. É a briga dos soldadinhos do bem com os soldadinhos do mal, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu sou de teatro, doutor, por isso que eu faço essas figuras. Então, eles ficam brigando, é claro, esse organismo vai se deteriorando. O senhor traz um dado novo para nós, pelo menos para mim aqui. O senhor traz um dado novo, que é esse novo conceito, de que essa inflamação provoca um envelhecimento precoce nos jovens, inclusive. Nos jovens, inclusive. Na verdade, essa é a grande discussão atual, né? Se tem que tratar todas as pessoas com HIV, se tem que esperar um pouquinho até a imunidade ter uma certa queda, né? Essa definição de início de tratamento, principalmente, ela já mudou muitas vezes ao longo do tempo. Ah, perfeito. Mas com esse novo conceito de que o vírus causa esse envelhecimento, essa reação inflamatória nas pessoas, a tendência atual é ter um início mais precoce que se tinha no passado do tratamento. E aí é a grande questão, porque as medicações também podem trazer alguns para-efeitos, e para-efeitos importantes. Claro. Então, esse momento de início de tratamento, a monitorização depois do uso das medicações é fundamental. Claro, claro. Bom, mas me diga o seguinte, nós falamos a via que normalmente, ou a mais, aonde mais acontece é por relações sexuais, a questão dos idosos também já falamos, mas vamos falar da população em geral, a questão da bissexualidade, posso dizer isso, doutor? Também influencia? É, na verdade, hoje, até nos estudos médicos, a gente não coloca mais como bissexualidade ou homossexualidade, né? A gente coloca como homem que faz sexo com homem, né? Porque o homem pode ter sexo com mulher, pode ser casado, né? E pode ter um parceiro, né? Isso a gente vê... Eventual ou não? Eventual ou não. Sistemático? Os homens que muitas vezes são taxados como homossexuais, às vezes podem ter alguma parceira também, né? Eventual ou não. Então, a gente coloca como homem que faz sexo com homem, né? E até nos próprios estudos médicos coloca dessa forma. Sim, uma forma muito mais aberta de tratar a questão. E com certeza, isso, assim, isso pode contribuir, né? A gente sabe que a relação, principalmente a relação anal desprotegida, ela tem uma certa, aumenta a chance, né? Pela, pelo próprio trauma local, né? A chance de transmissão do vírus acaba sendo maior do que a relação vaginal. Então, tem aumentado... Não sei se posso dizer, mas tem aumentado também porque existe também uma liberação maior... Claro. Nesse sentido, isso, né? A gente vê novelas, vem tudo... Isso também é para todas as idades. Exatamente, para todas as idades. A gente não está falando do jovem, isso também acontece com pessoas idosas, né? Que por muito tempo foram casadas com mulheres e depois de uma certa idade assumem um relacionamento com uma outra pessoa do mesmo sexo. Claro. Doutor, mas me diga o seguinte, a questão de sobrevida que eu falei até fora do ar e o senhor me deu outra informação também, que não se diz, tanto que o Júlio, há mais de 10 anos, ele está vivendo bem, né? A gente, pela fala dele, né? Ele se protegeu, ele pediu proteção, mas a fala dele nos diz que ele está... Já fez... Aliás, o marido da Vera, o marido da Vera, não o Júlio, o marido da Vera, diz que realmente a Vera traz a informação de que há mais de 10 anos, ele já fez 70. É, hoje é assim, a gente não tem como... Porque é uma pergunta muito frequente entre os pacientes, né? Isto, isto. Quanto tempo eu tenho de vida? Exatamente. Não tem isso, né? Hoje, o HIV, a AIDS, é uma doença crônica, como outras doenças, né? Existem... Incurável até o momento? Por ser uma doença crônica, né? Existem algumas perspectivas de cura futura e talvez bastante breve, né? Se fala em torno de entre 5, 10 anos, a gente já possa ter cura da doença, né? As pesquisas estão avançando para isso, né? Mas em termos de sobrevida, o tempo de vida que as pessoas infectadas com o vírus podem ter, isso a gente não tem como dizer. As pessoas vivem muito bem com o tratamento, com o acompanhamento médico, né? Claro que tem que ter esse acompanhamento, porque como eu coloquei antes, até em relação ao próprio início do tratamento, as medicações, elas podem trazer para efeitos, né? Que são para efeitos especialmente a médio e longo prazo, né? Então, as pessoas têm que ter esse acompanhamento frequente, mas não existe um período de vida, né? E habitualmente as pessoas vivem muito bem, desde que façam o acompanhamento regular. Claro que também sabemos que depende de organismo para organismo, né, doutor? Exatamente. Porque nós só somos semelhantes, nós não somos iguais. Na verdade, é multifatorial, né? Ah, ok. Assim, depende do organismo, depende dos hábitos dessa pessoa, né? A alimentação, atividade física, tudo que faz bem para as pessoas que não têm o vírus, também faz bem para as pessoas que vivem com HIV. Claro, e eu não posso deixar de falar na Vera, Lúcia, né? Que a Vera, quando ela diz assim, eu vou levando a minha vida, eu vou fazendo o que dá para fazer, eu vou tendo alegrias, quer dizer, esta forma do lado psicológico de encarar a sua vida, que é bem particular, também faz, tem um efeito diferente para os que não encaram assim. Isso é fundamental, na verdade, porque a gente diz que a aceitação da doença é que vai fazer o futuro dessa pessoa, né? Aceitar que tem o vírus... E como é que eu vou viver a partir de agora? Como é que eu vou viver, né? Eu vou viver a minha vida com o vírus, eu vou me tratar, eu vou ficar bem, e isso é fundamental para que essa pessoa realmente fique bem, né? É a mesma coisa do diabético, né? Da pessoa que tem câncer, né? Essa pessoa tem que ser tratada e tem que ser tratada adequadamente. E muito, né? Que é o que eu digo para os meus pacientes, é que assim, eu estou fazendo a minha parte aqui, quando tu senta aqui na minha frente... Claro. Eu só posso te orientar, às vezes o paciente diz, ah, o senhor vai ficar brabo comigo. Não, eu não fico brabo. Às vezes eu fico chateado comigo mesmo que eu não tive a capacidade de te convencer da necessidade que tu tem que fazer aquela coisa certinha, que tu tem que tomar a medicação. Médico também tem uma certa frustração nisso, claro. Com certeza, porque tem coisas que só dependem da pessoa. Claro. Tomar o remédio, ninguém pode tomar por ela. Claro. E tomar remédio nunca é bom, né? Brinco com os pacientes, olha, ninguém quer tomar a medicação, mas às vezes é necessário. Claro. E não é só para o HIV, é para a pressão alta, é para o diabetes, é para outras doenças que as pessoas têm que tomar a medicação. E eu também digo sempre aqui, né? A questão não é, a maior questão não é o problema. É o que eu faço com o problema que eu tenho. Como é que eu vou lidar com esse problema, né? Doutor, nosso tempo relógio terminou, a gente tinha tantas mais coisas para falar, não quer dizer que o doutor não volte. Gostaram do programa? É uma peça que ele volta aqui para falar mais com a gente. Bom, vou terminar de mãos dadas. Me dê a mão, doutor? Porque de mãos dadas é que a gente realmente faz um mundo melhor, né? E o senhor aqui veio aqui dar a mão para a gente. Obrigado. Para fazer mais esclarecimento. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, se tiver mais vezes, darei aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? Com certeza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto